Ouço falarem que o esforço vence o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Gravo a ponta do PC da teto Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda, eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Quando é da cor, fala que é maluquice Vou lançar o óbvio, comprar um edifício Cê não me pega na bala, é difícil Pô, fala mal que eu respondo com musica Tudo que vai e volta, lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão é muito fácil Sempre que eu passo de menor, tô me ouvindo e falando Caralho, mas eu amassou Hoje ela vem, me procura falando RD, cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vivemos de trepe Faço esses versos, mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso, sou rocker Tudo faz parte do plano